Se você está achando a temporada 2023 ruim por conta do domínio de Max Verstappen e Red Bull, tenho uma má notícia. Pode ficar pior ainda, vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois é, neste vídeo vamos conversar sobre alguns pontos importantes nessas primeiras rodadas da Fórmula 1 2023, inclusive sobre o porquê das pessoas estarem abandonando a Fórmula 1, e vou apresentar alguns dados bem curiosos para vocês. Vamos começar com o seguinte, o que faz uma temporada de Fórmula 1 ser boa? Nós já conversamos aqui no vídeo sobre 2014, em que eu considero a pior temporada da história da Fórmula 1, e isso é a minha opinião, eu dei os meus motivos, é um combo que eu cito no vídeo. Se você não deu uma olhada, recomendo que veja o nosso documentário. Mas muita gente já tem apontado 2023 como uma temporada tão ruim quanto 2014. E basicamente o domínio da Red Bull é o grande fator. Uma equipe só, principalmente com um único piloto dominando, gera um desinteresse do público, e naturalmente queda na audiência, queda nos patrocínios, claro que isso mais a médio e longo prazo, e não é bom para o esporte de forma alguma. O que temos visto é um domínio absoluto de Max Verstappen, que inclusive agora nós começamos com os primeiros dados do vídeo. O Race Fans nos lembra que Max Verstappen pode terminar a temporada 2023 com absurdos 96,5% de aproveitamento de pontos. Numa temporada com mais de 20 corridas, isso é absurdo. No ranking histórico, apenas dois pilotos conseguiram 100% dos pontos numa temporada, Alberto Ascari em 1952 e Jim Clark em 1963. Inclusive Clark repetiu a dose em 1965, mas somente esses dois pilotos conseguiram. Max Verstappen vem logo atrás deles com 93,5% até o momento, podendo chegar aos 96,5% até o final da temporada. Considerando o tanto que o esporte evoluiu de lá pra cá na confiabilidade, nas regras, nos carros, e também na quantidade de corridas por temporada, é absurdo pensar que alguém pode conseguir 90%, por exemplo. Se você olhar os primeiros colocados da tabela de aproveitamento, você verá que são pilotos antigos, como Ascari, Clark, Fangio, Brabham, Hill, e o mais recente, com exceção de Max Verstappen, seria Ayrton Senna. Com isso, já conseguimos ter uma dimensão do porquê as pessoas não estão tão empolgadas com a temporada 2023. As equipes rivais, inclusive, já estão citando Verstappen fora da equação, falando que estão brigando do segundo lugar em diante. Isso são palavras de Toto Wolff e de Frederic Fasser, chefes de equipes grandes que têm como ambição vencer títulos e corridas. Inclusive, se não fosse o Verstappen, essas equipes já teriam vencido corridas. O domínio de um piloto tem sido maléfico pra Fórmula 1 desde sempre, só que conforme o esporte foi crescendo em popularidade, isso foi ficando cada vez mais crítico, chegando ao ponto de estarmos agora vendo pessoas abandonando o esporte por conta disso. A Fórmula 1 sempre teve como ponto principal a rivalidade e não a igualdade. Categorias como, por exemplo, a IndyCar ou a Stock Car Brasileira têm muito da igualdade no seu DNA. Então você tem vários pilotos podendo disputar um título e você tem muitas ultrapassagens ao longo de uma corrida, o que é bem legal. Porém, sabendo que você vai ter várias ultrapassagens na corrida, que um piloto ultrapassar na primeira volta não significa que ele vai ficar naquela posição, que ele na verdade vai perder outras 10 posições e depois recuperar essas 10, não tem dado tanto brilho para as demais categorias quanto a Fórmula 1 acostumou o seu público, que a rivalidade vende mais do que a igualdade. É claro que é necessário achar um equilíbrio, você precisa ter a rivalidade, mas também precisa ter a imprevisibilidade, precisa ter também a quantidade de ultrapassagens. E nesse aspecto das ultrapassagens, fazendo um parênteses aqui, temos uma informação bem legal. Nesse gráfico do Fórmula Data Analysis, você vê em azul as ultrapassagens por grande prêmio em 2023 e em amarelo em 2022. E é aí que o negócio fica interessante. Repare que no Bahrein nós tivemos bem menos ultrapassagens do que no ano passado, menos da metade na verdade. Na Arábia Saudita tivemos 4 a mais, já na Austrália 4 a menos, no Azerbaijão foi a mesma coisa em 2023, em Miami mais ultrapassagens, em Mônaco mais ultrapassagens, na Espanha mais ultrapassagens, só que no Canadá bem menos, na Austro um pouco menos, na Grã-Bretanha um pouco menos e na Hungria uma diferença brutal de 16 para 61. Algo até absurdo. Não está aí no gráfico, mas eu estou com a informação também da Bélgica. No ano passado foram 74 ultrapassagens e em 2023 72, ou seja, se manteve ali num bom nível, a Bélgica por si só não teve problemas com ultrapassagens. Mas pelo gráfico você vê que quando 2023 tem mais ultrapassagens, em via de regra, é por muito pouco. A exceção talvez seja a Espanha, mas quando fica abaixo do ano passado, é por muito. O Bahrein, a Hungria, o Canadá mostram que a categoria não tem tido uma constância e isso ajuda a afastar o público. No geral, as pessoas estão interessadas em saber quem vai ganhar. Somente aquela pessoa que é mais fã mesmo da categoria que vai ficar prestando atenção se a disputa pelo quinto lugar de construtores está acirrada. O público geral quer ver quem vai brigar na frente, quem vai conseguir a pole position, quem vai vencer as corridas. Inclusive as pole positions têm dado mais interesse, gerado mais interesse no público do que as corridas. Porque você não sabe necessariamente quem ficará na primeira posição. Enquanto nas corridas todo mundo sabe que o Verstappen vai abrir uma margem absurda para todo mundo. E a falta de um rival para o Verstappen tem sido péssimo para a categoria. E quando digo que vai piorar, é porque os números nos mostram que quando ficamos com menos ultrapassagens do que no ano passado, é por muito. A qualidade das ultrapassagens tem incomodado cada vez mais o público, porque a maioria é no DRS, sem chance de defesa. A falta de competitividade na frente influencia bastante. E outro detalhe também importante, as equipes já estão começando a olhar para 2024. E por mais que uma ou outra ainda consiga trazer atualizações em 2023, o cenário não deve mudar drasticamente. Tenho falado para vocês que ao longo do ano a diferença para a Red Bull vai cair. E o Pérez é uma prova de que a diferença caiu absurdamente. Já que no início do ano ele também sumia na frente e agora ele briga ferrenhamente com os demais. Inclusive na última prova o Leclerc teve que poupar combustível, por isso ficou a 9 segundos do Pérez. Ele estava andando a cerca de 4 segundos do Pérez, mostrando que conseguem agora andar no ritmo dele. Lembrando aquilo que citamos há pouco. Frederic Fasser e Toto Wolff já alertaram. A briga deles é com o Pérez em diante, não com o Max Verstappen. A categoria tem tudo para ter um 2023 bem melancólico nessa reta final, no segundo semestre. O título vai ser sacramentado com muita antecedência. Verstappen pode ser que não vença todas as corridas, mas vai ganhar a maioria sem sombra de dúvidas. E para nós que queremos ver competitividade, nos lembra o período, por exemplo, da Mercedes, de 2020, 2019, em que não tinha ninguém para bater de frente com o Hamilton. Em 2014 até 2016 tinha o Rosberg. De 2017 e 2018 a Ferrari fez uma graça, mas 19 e 20, ninguém bateu de frente com o Hamilton porque o Bottas simplesmente não conseguia chegar perto. E dessa vez Verstappen está fazendo questão de massacrar o seu companheiro de equipe. A diferença entre ele e Pérez nessa pausa só não é maior do que a diferença entre Alonso e Massa em 2010 ou 2012. Eu confesso que agora me deu um branco, eu estava na ponta da língua com a informação, agora eu não vou lembrar se foi 2010 ou 2012, mas o importante aqui é, desde que o sistema de 25 pontos por primeiro, os 10 primeiros marcando o ponto e tal, foi introduzido em 2010, Verstappen tem a segunda maior vantagem sobre o companheiro de equipe, e isso já nos diz muito sobre o domínio do holandês. Enquanto alguns fazem teorias da conspiração, outros exaltam o feito de Verstappen, mas todos concordam em um único ponto, precisamos de competição. A Fórmula 1 já teve na sua história domínios durante muito tempo e nós esperamos que isso mude de agora em diante, até porque já tivemos um domínio de 7 anos da Mercedes, outros 4 da Red Bull, antes disso tivemos 5 anos de Ferrari, os períodos estão ficando muito longos em intervalos curtos de competitividade, e isso com certeza não é bom. A audiência tem caído, você tem visto matérias sobre a audiência caindo na Band, lá na Grã-Bretanha também, que você não tem F1 TV, então o recurso para as pessoas assistirem é a televisão, e com certeza a Fórmula 1 está coçando a cabeça para entender o que fazer, já que, mais uma vez digo, o que fizeram no meio do ano passado foi um crime contra a competitividade. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!